Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A nova legislação trabalhista mudou a forma de declarar os dados na Relação Anual de Informações Sociais, conhecida como RAIS. Ao vivo, o repórter Pablo Mundin tem os detalhes sobre esse assunto para a gente. Olá, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Com a introdução de novas modalidades de contratação pela nova lei trabalhista, a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, terá novos campos que deverão ser preenchidos pelo empregador. Foram incluídos o trabalho por tempo parcial, teletrabalho, trabalho intermitente e desligamento por acordo entre empregador e trabalhador. A RAIS é a fonte de informações mais completa sobre empregadores e trabalhadores formais no Brasil. Nela constam dados como número de empresas, municípios de localização, ramo de atividade e quantidade de empregados. O empresário terá dois meses para entregar a declaração, de 23 de janeiro a 23 de março. Eu volto com você, Roberto. Ótimo, Pablo. Obrigado aí pelas informações. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram hoje com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação. Em discussão, a cobertura do Fórum Mundial da Água, que acontece em março aqui em Brasília. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. O Brasil irá sediar o oitavo Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Esta é a primeira vez do evento no Hemisfério Sul. São esperados 40 mil participantes de 170 países. Representantes da ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, se reuniram com gestores e jornalistas da empresa Brasil de Comunicação para discutir a cobertura do Fórum. A gente está falando da maior rede de pessoas envolvidas com o tema água no mundo, reunidas aqui em Brasília, e por isso Brasília está sendo denominada como capital das águas, porque a gente vai ter uma oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar, enfim, entre as pessoas, porque essa questão do compartilhamento, que é o tema principal do Fórum, ela é fundamental. Compartilhar é uma palavra muito rica em significados. Ela tem um significado concreto em que a gente vê a água sendo compartilhada, por exemplo, por duas cidades, por duas unidades da federação ou por dois países. O tema geral vai se relacionar com outros seis assuntos principais, clima, pessoas, desenvolvimento, urbano, ecossistemas e finanças. Há também três temas transversais, compartilhamento, capacitação e governança. A programação do evento está sendo construída com governos, entidades de pesquisa e sociedade civil do Brasil e do mundo. A participação popular e a cultura pela paz no compartilhamento de água estão na pauta do evento. A água está presente em todas as atividades humanas, inclusive as atividades econômicas. Então, o Fórum vai tratar um pouco de cada coisa. Ele vai ter uma cobertura muito ampla de diversos aspectos da água, inclusive nas questões econômicas também. O que nós esperamos, do ponto de vista da sociedade, uma maior conscientização a respeito dos problemas da água e da importância de mudar a nossa cultura brasileira, nossa cultura de uso liberado da água. Não é assim, tem que ser um uso racional. Do ponto de vista das empresas, é muito importante também que elas consigam produzir mais com menos água. O sexto presídio federal do país será construído na cidade de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. A solenidade de doação do terreno onde será construído o novo presídio foi realizada hoje, com a presença do ministro da Justiça, Torquato Jardim, e do governador do Rio Grande do Sul, Ivo Sartori, em Porto Alegre. Com investimento de 40 milhões de reais, o presídio terá capacidade para 208 detentos que cumprem pena em regime fechado, em celas individuais, e vai contar também com módulos de saúde, educação, acompanhamento jurídico, banho de sol e visitas. A população de Alagoas recebeu hoje mais um trecho da rodovia BR-316 entre o município de Canapi e o distrito de Carié. A pavimentação da rodovia faz parte do programa Agora é Avançar. Lançado pelo governo federal no ano passado, o programa retomou cerca de 7 mil obras que estavam paralisadas em todo o país. De acordo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, metade das obras retomadas está na região Nordeste. O fato do Ministério do Presidente Temer ter seis ministros do Nordeste. Então eu creio que essa presença política e administrativa tem contribuído muito para que nós possamos avançar no Nordeste. E aqui em Alagoas, o programa Avançar vai investir esse ano 1 bilhão e 400 milhões de reais em obra de todas as qualidades que serão concluídas, entregues à população, nas diversas áreas, como essa estrada 316, que realiza o sonho de 50 anos do povo alagoano. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens acessando o nosso canal no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.